Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nona aula de um total de 20 aulas do estágio supervisionado de língua portuguesa 4, onde teremos 10 aulas de língua portuguesa e 10 aulas de literatura portuguesa. Essa aula foi desenvolvida para o primeiro ano do ensino médio. Produtora, professora Salete Pereira da Silva. Na aula de hoje, vamos analisar a estrutura da narrativa, com base no enredo e no foco narrativo, com o objetivo de compreender os efeitos de sentido desses elementos na construção dos contos. A Cartomante, de Machado de Assis, e Entre a Espada e a Rosa, de Maria Colassante. Foram textos estudados nas aulas passadas, por isso não vamos repetir nessa aula, ok? Primeiro, vamos ver quais são os elementos que compõem uma narrativa, que são os personagens, o tempo, o espaço, o enredo e o foco narrativo. O foco da aula será a construção do enredo e as vozes presentes na narrativa dos contos A Cartomante e Entre a Espada e a Rosa. Essa aula terá o objetivo de compreender como se organizam as diferentes vozes na trama dos textos e como elas contribuem para a compreensão do texto. Vocês reconhecem de quem são essas falas? E qual fato da história pertence ao diálogo? Apenas pela leitura das falas isoladamente? Podemos saber disso? Lembram que elas estão presentes no conto A Cartomante e pertencem às personagens Cartomante e Camilo. O diálogo é do momento em que Camilo vai se consultar com A Cartomante. Apenas com a leitura das falas não conseguiremos entender o fato como um todo. O que está faltando nesse texto? Vejamos primeiro o que é que eu traz aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não a mim e a ela. As cartas dizem-me. Vocês perceberam que as falas do narrador foram retiradas? Fica um pouco confuso sem a voz do narrador por trás, não é mesmo? Vejamos primeiro o que é que traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo e quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não a mim e a ela, explicou vivamente ele. A Cartomante não sorriu, disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez, outra vez pegou das cartas e baralhou-as e baralhou-as com os longos dedos finos de unhas descuradas, baralhou-as bem, transpôs os maços uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. As cartas dizem-me. E ria, ria, os homens são assim. Não acredito em nada. Pois sabe a que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me. A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Vamos ver o excerto número dois. Entre a espada e a rosa. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E, em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um cavaleiro de rosto sempre encoberto. Mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto. Ou teria cinco dias para deixar o castelo. E a cartomante? Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito. Que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Ao utilizarmos o discurso direto, percebemos que ficamos mais próximos das personagens. O motivo dos narradores escolherem o discurso indireto é tornar a narrativa mais objetiva, mais fluida. O objetivo da passagem é mostrar a ação da personagem, não seus conflitos psicológicos. Qual é a importância da voz narrativa para o texto? O narrador descreve a cena para entendermos melhor o que se passa na história. Ele explica também o comportamento e as atitudes das personagens, descrevendo suas ações. Ele introduz a fala das personagens. Nos contos estudados até aqui, qual é o envolvimento da voz narrativa com os fatos? Ela participa da história? Ela observa de forma imparcial? Ou há um envolvimento maior na narrativa? Você acha que a voz narrativa não participa da história? Porém, não é apenas observadora. Ela conhece muito bem cada personagem e apresenta os fatos de modo parcial. Ela conduz os fatos como alguém que conhece o desfecho. Vocês sabem que esse tipo de narrador é classificado como inciente? A quais sujeitos podemos atribuir as vozes presentes nesse excerto lido? Então, as vozes presentes no excerto são de Rita, Camilo, da cartomante e do narrador. Não é assim? O travessão introduz as vozes de Rita e Camilo. As aspas introduzem a fala da cartomante no discurso de Rita. As reticências indicam que a voz foi interrompida. Quais recursos de pontuação mostra quem fala no texto? Olha só, aqui na fala de Rita, o discurso da cartomante aparece entre aspas. Porque foi reproduzido com as mesmas palavras. Rita usou a fala da cartomante para convencer Camilo do ponto de vista que ela apresentava. Ela queria dar crédito à cartomante, afirmando o seu poder da adivinhação. Por que na fala de Rita o discurso inicial da cartomante aparece entre aspas? Qual é o efeito provocado pelo uso delas? A diferença de sentido, qual? Se Rita tivesse dito Apenas começou a botar as cartas e disse-me Que eu gostava de uma pessoa. O clima de mistério gerado durante a consulta de Rita a cartomante Não seria reproduzido em sua fala. Observe o verbo Interrompeu Usado pelo narrador para indicar a maneira Como Camilo se expressou Se o verbo fosse substituído por disse O que mudaria no sentido do texto? Então aqui o verbo interromper reforça a atitude Camilo em desconsiderar o discurso de Rita. Ele não estava levando a sério o que ela estava dizendo. Se o narrador tivesse usado o verbo dizer Ele introduziria a fala de Camilo de forma mais neutra. A fala de Rita apresenta elementos que levam Camilo a acreditar na cartomante. Indique os trechos que possa comprovar sua resposta. A fala de Rita não é capaz de convencer Camilo. Pois as falas da cartomante apresentada por Rita A senhora gosta de uma pessoa E declarou que eu tinha medo que você me esquecesse. São fatos genéricos Não apresentam nada em específico. Qualquer um poderia supor Que quem está apaixonado Não quer ser esquecido. A técnica de reproduzir a fala das personagens Dando-lhe a voz É denominada discurso direto. Ou seja O narrador Apresenta diretamente O que a personagem disse ou pensou. Se esse trecho Fosse contado pelo narrador Que resultado essa mudança Poderia causar na narrativa? O discurso direto Permite que o leitor Se aproxime mais das personagens De suas angústias e sentimentos. Se o fato fosse contado Apenas pelo narrador A história seria mais objetiva. Ainda que o narrador Explicasse com detalhes Teríamos um olhar do narrador Sobre a história Não da personagem Não é mesmo? Agora vamos identificar Se no conto Entre a espada e a rosa Aparecem as vozes do narrador E do personagem rei No conto A cartomante Aparecem as vozes do narrador E do personagem Camilo Vamos colocar uma cor Na voz que pertence ao narrador E outra cor A que pertence a voz dos personagens Existe a presença De travessão ou aspas Nos trechos lidos? Como o narrador Apresenta a fala das personagens? Vocês perceberam Que não há presença De travessão ou aspas Nesse caso? O narrador Por meio de sua fala Apresenta O que o outro disse Esse tipo de discurso Chama-se Discurso indireto Então aqui Concluímos Que o narrador Apresenta a voz Da personagem Usando sua própria voz Ou seja Indiretamente Agora cada dupla de vocês Deve escolher um excerto De um conto Agora vocês vão passar Para o discurso direto As falas das personagens Vocês acham que para colocar De forma direta A fala das personagens Devemos apenas inserir As pontuações adequadas? O que será necessário fazer? Calma Eu vou te explicar agora Sabe que apenas inserir Os recursos de pontuação Não basta Não é mesmo? Mas também Há necessidade De prestar atenção Nos verbos Pronomes E outras adequações Ok? O que mudou Na maneira Como a história É contada? Por que os autores Teriam escolhido O discurso indireto Em vez do discurso direto Nas passagens Analisadas? Vocês sabem Que porque a passagem Em que apareceu A voz das personagens Aproxima mais o leitor Dos fatos E das próprias personagens A opção Pelo discurso indireto Pode ter sido realizada Para dar ênfase Nas ações E não nas emoções E características Das personagens Certo? Agora vocês ouvirão Uma adaptação do conto A Cartomante Para o gênero Rádio e novela Cena sonora A vida e os sonhos Em muitas histórias Era uma vez Uma cartomante E um triângulo amoroso A cartomante Soraia O triângulo Rita Seu marido Vilela E seu amante Camilo Melhor amigo De Vilela Alberto Chamou Dona Soraia Como é que é? Você conseguiu Todas as informações Que eu lhe pedi Ou vai me dar Prejuízo Mais uma vez? Consegui sim Dona Soraia Levei dois dias Mas a mulher Nem se preocupa Em disfarçar A ousadia Escreveu tudo Direitinho Estatutinho Aí Tá, tá Tá bom Alberto Então me dá Quinze minutos E manda ela entrar Olá minha querida Rita Não é mesmo? Olá Soraia Posso te chamar assim? Claro, claro Eu sou um pouco mais velha que você Desculpe a demora em te atender Você ainda deu sorte Pois uma cliente teve que viajar De última hora E só assim eu pude te encaixar Eu agradeço muito Minha vida tem sido uma agonia só Calma, calma Rita Vamos deixar as cartas falarem Um rei de espadas Um rei de copas E uma dama de ouros É, tem mulher que fica com toda sorte pra si Rei de espadas? O rei de espadas está na casa da segurança Da seriedade Ele tem uma certa autoridade reprimida E uma violência exacerbada Enquanto o rei de copas Fica nas margens, nas beiradas E se deleita com a situação Ai, pelo amor de Deus Meu coração, ele não está aguentando mais Me diz alguma coisa Ah, minha querida Não podia estar mais claro E você sabe muito bem Tem dois homens importantes na sua vida Um, eu assumo que seja seu marido Mas o outro, que é ainda mais importante É o que está te deixando louca, angustiada Certo? Vou ser direta Seu amante É, bem Você acertou em cheia Mas e aí? O que dizem as cartas? Ele me ama A paixão dele é tão grande quanto a minha? Calma, mocinha Calma O homem é tão louco quanto você De amor, eu quero dizer Ah, mas eu ando desconfiada Eu acho que ele está enjoando da nossa relação Rita, Rita, querida Se olha no espelho Que homem ia enjoar de você? Pode ficar tranquila Vai viver a tua vida Se precisar de mais alguma confirmação Você volta, ok? Os amantes não resistem É mais forte que eles É tudo uma loucura O que compreenderam do início da história? Quem são os personagens envolvidos? Qual é a situação inicial apresentada? O que foi alterado no enredo? O início da história é o diálogo entre a cartomante Soraya E seu ajudante informante A cartomante exige as informações Que o ajudante coletou da vida de Rita Foi acrescentado um fato não existente na história original E um novo personagem Como é a fala do narrador na radionovela? Vocês notaram que trata-se de uma fala breve? Que ele apresenta apenas a situação principal da história? E não explica com mais detalhes Os personagens e o ambiente Em que se passa a cena Como é feito no conto? Agora vamos transformar a introdução da radionovela Passando o discurso direto para o indireto E adicionando mais detalhes da cena Vamos fazer como se o narrador conhecesse detalhadamente As personagens envolvidas e o espaço em que ocorre a história Como será feita a transformação de um discurso para o outro? Bom, vocês devem fazer um rascunho no caderno Com o nome da transformação E depois leiam E falem Da recriação da introdução da radionovela Pela voz do narrador onisciente Ok? Isso fica para dever de casa Bom, essa foi nossa aula de hoje Espero que tenham gostado Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau Tchau